Vamos passar de seguida para a apresentação de Mara Pielli. Então, boa tarde a todos e a todos e obrigado por estarem aqui e obrigada a Ana Cristina Santos e ao Miguel Cardina pelo convite, é um grande privilégio estar aqui. Então, hoje falarmos de heróis e de heroínas e por isso queria começar por mostrar-vos algumas imagens de pessoas que são consideradas inspiradoras. E começo com a imagem do Stephen Hawking. Como sabemos, ele foi um dos mais apreciados cientistas do nosso século, faleceu há pouco tempo e apesar de ter uma doença grave, de estar confinado a uma cadeira de eróis, o Stephen Hawking foi capaz de ganhar o respeito da comunidade científica com uma atividade de investigação excelente. Esta é a Mai Jemison, que embora fosse negra, conseguiu participar a muitas missões espaciais nos anos 90 e foi a primeira mulher afro-americana a viajar no espaço. E aqui temos a Billie Jean King, Billie Jean King, pronto. Apesar de ser mulher e de ser lésbica, conseguiu ser uma das melhores jogadoras de tênis de todos os tempos. Então, poderia apresentar-vos outras personagens que fizeram coisas extraordinárias, mas acho que é preciso parar para refletir sobre o que acabo de dizer. Claramente, o que acabo de mostrar são histórias de pessoas que, contrariamente a todas as expectativas, conseguiram fazer algo inesperado. Mas a fórmula do apesar de não centra bem o ponto e o centro da cristal. Por exemplo, a nossa Mai Jemison conseguiu ser uma astronauta excelente, apesar de ser negra, ou apesar do racismo que tinha à sua volta, tanto no ambiente da NASA quanto no país em que vivia. E a Billie Jean King conseguiu ser uma extraordinária tênista, apesar de ser mulher e lésbica, ou apesar do sexismo e da homofobia do ambiente desportivo internacional. E se voltamos para o nosso Stephen King, dizer que apesar da sua deficiência, ele conseguiu ser um grande cientista, não gera o mesmo desconforto. E na verdade, se olhamos para os obituários que lhe foram dedicados nos jornais de todo o mundo quando faleceu, esta fórmula se repete com surpreendente constância. Como vemos nos exemplos, por exemplo, do público, que fala da sua vontade de superar as adversidades aliada à sua mente brilhante. Ou o BBC News, que fala do despite a crippling illness, portanto, apesar de uma doença muito grave. E assim há outros exemplos. Portanto, nestes exemplos nunca se diz, apesar das discriminações que as pessoas com deficiência sofrem, o Stephen King, o Stephen Hawking conseguiu ser um cientista excelente. Ou, por exemplo, apesar das dificuldades no acesso ao mundo académico para as pessoas com deficiência, o Stephen Hawking conseguiu. Então, porquê? Porquê é que estas narrativas de heroísmo são construídas desta maneira? Acho que todas e todos, nesta aula, conseguimos pensar pelo menos a uma pessoa com deficiência que de alguma forma é considerada heroica. Na história da música, da arte, do desporto, da política, etc. Há exemplos de pessoas com deficiência que conseguiram excelentes resultados e imagino que alguns destes exemplos sejam familiares com vocês. Mas a narrativa dominante adotada com estas histórias tem um guião muito linear. Ou seja, é quase sempre uma história de uma pessoa que, apesar dos limites físicos e da horrível situação da deficiência, esta é a narrativa, conseguiu libertar-se dos constrangimentos impostos pelo seu corpo e tornar a sua vida uma demonstração de heroísmo. Esta narrativa é precisamente a narrativa que cria o Supercrips. Cripe vem do inglês, do inglês Criple, que significa aleijado. E o Supercrips e a Supercrips são então pessoas com deficiência que conseguem fazer algo considerado extraordinário, heroico e que desafiam os limites físicos e mostram um lado super-humano da deficiência. São, de facto, figuras inspiradoras, porque contrariam as expectativas sobre a deficiência. Mas como é que, então, se passa da ideia das pessoas com deficiência como pitadinhas a figuras inspiradoras do Supercrips? O processo de produção destas figuras está ligado a alguns estereótipos que são muito radicados acerca da deficiência e que vou chamar mentiras. A primeira mentira é a mentira que conta-nos que a deficiência é uma coisa má, super-má. Ou seja, a deficiência é considerada uma experiência negativa, uma maldição, uma frustração. E, neste sentido, as expectativas de éxito e de sucesso para as pessoas com deficiência são geralmente baixas. Portanto, o simples fato, por exemplo, de viver felizes, sair à rua, trabalhar, ter relações sexuais, torna a vida das pessoas com deficiência uma vida heroica. Nos últimos anos, nas redes sociais, houve, de facto, uma grande difusão de imagens inspiradoras. baseadas na história de pessoas com deficiência. Aqui vemos alguns exemplos. São imagens de pessoas com diferentes deficiências, associadas a frases supostamente inspiradoras. Tipo, no primeiro exemplo, dizem aí, A única deficiência na vida é uma má atitude. No segundo caso, associada à imagem de uma surfista amputada muito famosa, se diz, se elas conseguem, tu também podes. Em o terceiro caso, as limitações apenas existem na nossa cabeça. A ativista Stella Young fala de Inspiration Porn, ou seja, de pornografia inspiradora. Uma pornografia feita de imagens para que as pessoas sem deficiência possam olhar para elas e pensar, bom, por muito má que seja a minha vida, podia ser muito pior. Eu poderia ser aquela pessoa. Então, a deficiência está utilizada, neste caso, para colocarem em perspectiva as preocupações das pessoas chamadas normais. Para lembrar a estas pessoas que a vida poderia ter sido muito mais amarga, muito mais difícil, muito mais dura, e por isso não podem queixar-se, e devem seguir em frente e lutar. A deficiência, então, é objetificada, é idealizada, e torna-se heroica aos olhos daquelas pessoas que não conhecem realmente os desafios que estas condições põem. De facto, esta romantização se liga a uma segunda grande mentira sobre a deficiência, que é a ideia que a deficiência seja uma experiência individual. O supercrips e as supercrips tornam-se heroicos e heroicas porque reforçam a ideia que a deficiência seja uma luta pessoal, de uma pessoa sozinha, que lida com uma experiência horrível. As redes de cuidado, os recursos econômicos, de classe, de idade, culturais, a origem geográfica, o acesso à saúde, tudo isto é deixado na invisibilidade, como se não tivesse algum peso na modelação das oportunidades que as pessoas com deficiência podem ter ou não ter. Na produção destas narrativas, claramente, destas narrativas de heroísmo, há também uma intercessão com as expectativas de género. Então, por um lado, tornam-se inspiradoras as histórias de homens com extraordinária força e resistência, que subvertem aquela narrativa da deficiência como perda da masculinidade. A visibilidade dos jogos paralímpicos, que é muito recente neste aspecto, contribuiu muito para a difusão de modelos de deficiência mudados a partir de supermasculinidade. Mas é também interessante notar, também no contexto deste seminário de hoje, como alguns supercribes famosos são de facto ex-soldados, que hoje têm deficiência porque tiveram acidentes durante conflitos contemporâneos, em Afeganistão, em Iraque, etc. Alguns deles tornaram-se excelentes atletas paralímpicos, como no caso do Miki Yula. Outros conseguiram fazer empresas tipo subir o Himalaia sem a ajuda do oxígeno, como no caso do Iacobangás. Estes são casos de pessoas que são consideradas duplamente heroicas, porque, por um lado, ficaram marcadas pela luta em defesa dos próprios países. Por outro lado, hoje, continuam a servir a nação através da prática desportiva, apesar das limitações do corpo. Por outro lado, é também considerada inspiradora uma mulher que, apesar da deficiência, consegue ser feminina, sedutora, linda, sexy e claramente heterossexual. No caso da Kelly Knox, que é uma famosa modela amputada, a beleza é, então, celebrada como o meio para ultrapassar a deficiência. De facto, recentemente, o mundo da moda tem mostrado um grande interesse em utilizar corpos de mulheres com deficiência para desafiar as barreiras da normalidade. É claro que, como sempre, estas são operações completamente livres de objetificação e que, neste sentido, o risco de criar novas formas de freak shows é muito forte. Pronto. Seguimos. Está aqui um palácio. Está aqui um palácio. Está aqui um palácio. Pronto. O professor vai buscar aqui um palácio. Está aqui um palácio. Está bem. Já está. Já está. Está pronto. Então, tudo isto está ligado a uma terceira mentira. Aquela postura que diz Sorri, a deficiência já passou. Na celebração do chute supercrips e da supernacha supercrips, uma atitude positiva, lutadora, optimista, é considerada a solução para ultrapassar a deficiência. Mas todas sabemos que um sorriso nunca transformou uma escada no maramba. Isto significa duas coisas. Que a deficiência é que a deficiência é despolitizada e confinada num lugar individual, como luta pessoal, como desgraça, que não tem ligação com outras lutas contra o racismo, o sexismo, a homofobia, etc. Mas que também toda a comunidade é, de facto, considerada livre de responsabilidades. A melhoria das condições das pessoas com deficiência, portanto, não é e não deve ser um produto de trabalho coletivo. Portanto, novamente, a responsabilidade da deficiência é deixada às pessoas com deficiência. E, finalmente, deixa ainda mais atrás, mais estigmatizadas, as pessoas que não querem ou não podem satisfazer as expectativas heroicas, que fogem dos estereótipos, que vivem a deficiência de forma interseccional diferente. Também é importante sublinhar que estas narrativas de heroísmo são comuns tanto nas comunidades de pessoas sem deficiência, como nas comunidades de pessoas com deficiência também. Portanto, não são apenas o produto de um olhar exterior e normalizado. Então, em conclusão, nesta última parte, como é que podemos desmontar este heroísmo perverso? Como é que podemos desmontar esta lógica do apesar de e para adotar uma lógica diferente? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante lembrar-nos que os heróis e as heroínas são lembradas pelas coisas que conseguem fazer, não pelas limitações dos corpos que têm. No caso do Stephen Hawking, voltando ao caso do Stephen Hawking, o seu trabalho excelente foi na área da astronomia e da ciência. E são estes os resultados que tornam a sua figura profundamente inspiradora. Em segundo lugar, é importante enfrentar a deficiência como uma cristal que afeta todas nós. Uma responsabilidade coletiva, no âmbito cultural, político, social e claramente académico. E, finalmente, a inspiração nunca deveria servir para nós lembrar que temos mais sorte do que outras pessoas. As histórias heroicas servem para nós lembrar que as lutas constroem-se em conjunto e a partir das vulnerabilidades. E quero, então, concluir com estas palavras da Stella Young, que é esta ativista e comediante que está aqui, que faleceu há pouco tempo, e que acho que lança um desafio importante e heroico. A deficiência não nos torna extraordinárias. O que nos torna extraordinárias é questionar aquilo que pensamos saber sobre a deficiência. Obrigada.